Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar para vocês aqui sobre as configurações de impressão da sua impressora, mais precisamente com a tinta sublimática, tá certo? E aí o que acontece? Eu tenho visto aí nos grupos do Facebook as pessoas informando errado, pedindo para que aquele usuário que está começando, imprima exatamente com papel mate, não com papel mate exatamente. Olha, usa aí o papel sublimático de sua preferência e lá nas configurações da impressora, você vai em propriedades, em tipo de papel você coloca papel mate. Tá errado isso aí pessoal, eu não sei porque as pessoas estão informando isso e da onde está tirando essa informação, tome muito cuidado com isso, tá certo? Primeiro, você tem que colocar em tipo de papel, colocar lá papel normal, sabe por quê? Porque é a configuração correta, se você coloca papel mate, você vai informar para a sua impressora que é um outro tipo de papel e a impressora vai entender isso e vai imprimir mais lentamente, ou seja, vai ter mais passadas e aí vai gastar com certeza muito mais tinta. E aí as pessoas acabam me chamando em box, até mesmo no WhatsApp, querido maravilhoso professor, o que que acontece? Eu coloquei papel mate, o pessoal pediu lá, já até me informei também numa loja e falou para realmente colocar papel mate. Cara, sai fora disso. Por quê? É o que eu falei aqui para você, vai ficar mais lenta a sua impressora, vai jogar mais tinta, talvez o lojista queira que você compre o mais rápido possível um outro kit de tinta com ele, não é verdade? Bom também. E aí o que que acontece? Você também tem que ficar esperto com o perfil de cores. O perfil de cores, pessoal, não é só para você corrigir lá, ter a fidelidade das cores. Ele também tem, se você fizer um perfil correto, ou seja, o seu lojista te ofereceu um perfil correto mesmo da tinta e do papel dele, o que que acontece? O perfil também controla o fluxo de tinta que é jogado no papel. Isso é muito importante você saber disso. Se você não souber disso, fica meio complicado e as pessoas vão começar a te enrolar, tá certo? E aí como a gente está com a nossa loja aqui na rua Bresser 149, as pessoas me chamam no WhatsApp e falam assim, querido maravilhoso professor, você tem aí a tinta da Gênesis? Tenho sim. Você tem um perfil de cores? Cara, o que mais falam é isso. Você tem um perfil de cores? E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu coloquei isso na cabeça de vocês. Sim, você tem que cobrar do seu lojista para que ele tenha o perfil de cores correto. Mas eu disse correto mesmo, porque você não pode ir lá no Facebook ou de repente acreditar 100% na loja, porque ele pode estar pegando exatamente um perfil que ele encontrou no Facebook e fornecendo rapidamente para você. E aí não está dando a fidelidade que você quer, é só você desconfiar, tá certo? Mas não é só o perfil de cores que vai resolver a sua vida. Você tem que ter uma tinta de boa qualidade, um bom papel resinado, e aí também saber fazer as configurações corretas no Corel Draw, no Photoshop ou até mesmo no Illustrator, independente do software que você usa. O perfil de cores não resolve a vida de ninguém, tá certo? É importante que você saiba muito bem disso. Então, você tendo um perfil que está casado com a impressora, o seu modelo de impressora, que está casado com o seu papel resinado e a tinta sublimática, e fazendo uma boa configuração no Corel Draw, Photoshop e Illustrator, aí você vai longe, tá certo? E não esqueça, coloca lá no tipo de papel, nas propriedades da impressora, papel normal. Não vai nessa onda de gloss paper ou papel mate, porque vai passar mais vezes, vai gastar mais tinta e o seu lojista vai adorar. Beleza? Gostou dessa dica? Clique em curtir. Se inscreva em nosso canal, meu filho, para você receber mais novidades. E tem a gente também lá no Facebook, facebook.com.br barra comunidade web 1. E acesse aí também, né? Vem aqui no WhatsApp com o Titio, 12 98237 1510. Beleza? Bom também.